Nós vamos acompanhar agora a história de um educador de Mauá na Grande São Paulo. Ele mantém um projeto para alfabetização de idosos e já ajudou mais de 500 pessoas a aprender a ler e escrever. Mas, desde o começo da pandemia, a associação passou a funcionar de forma parcial e improvisada, por falta de dinheiro. A iniciativa que leva conhecimento e dignidade pede socorro para continuar auxiliando quem já teve uma vida inteira de lutas. Vamos acompanhar essa bonita história e, quem sabe, no final, você pode também ajudar esse projeto educacional super bacana de Mauá. Uma sala de aula improvisada em uma garagem. Por aqui, as alunas são bem aplicadas e sobra força de vontade. Não tinha escola. Na ponta do lápis, Dona Maria, anunciada de 70 anos, mostra com orgulho que aprendeu a escrever. Ela foi alfabetizada há quatro anos. A educação mudou a vida dela. Eu não sabia nada, nada, nada. Quando eu ia na reunião na escola dos meus filhos, meu pai amado, eu ficava até com vergonha. Quando eu não sabia nem assinar meu nome, agora eu assino meu nome, eu escrevo, eu leio. Dona Nessi olha para o livro e as palavras já não parecem desconhecidas. Com 82 anos, ela prova que nunca é tarde para aprender. Já estou vendo. Mas nunca é tarde para aprender? Não. Não, quero aprender, né? Então, eu não sabia ler, não sabia nada, nada, nem assinar o nome, não sabia o que era uma escola. Vinha falar numa escola, mas não sabia, né? Por aqui, as gerações se cruzam. A avó e neto aprendem juntos. Dona Creuza, é só alegria. Eu aprendi até ler mais e que eu não sabia, às vezes eu dizia algumas palavras escritas, gaguejando, mas com ele eu aprendi a escrever e ler. O projeto de alfabetização da Associação Comunitária Educacional Cícera Tereza dos Santos já existe há 13 anos, em Mauá, na Grande São Paulo, e ajudou 500 pessoas a ler e escrever. Mas a antiga sede foi desativada e agora resta apenas essa garagem. O projeto funcionava dentro da minha casa, cedido pelos meus pais. Infelizmente, desde o ano de 2019, a gente já vinha passando por algumas dificuldades, por alguns problemas, porque o imóvel foi vendido e nós nunca contamos com apoio público. A entidade, infelizmente, acabou perdendo a sede. Então, a gente ficou sem sede para dar continuidade às aulas de alfabetização e aos outros projetos que a entidade atende. A associação tem um terreno, mas não tem condições financeiras para construir uma nova sede. A Prefeitura da cidade doou esse espaço no final de 2020 e, pelas contas, é preciso 100 mil reais para que o sonho de ensinar e aprender continue. Para poder construir, para voltar a desenvolver esse projeto que é tão importante, porque a alfabetização é muito importante na vida do sujeito. Ela ajuda a constituir a identidade. A luta é para fazer outras pessoas, como a dona Luzinete, de 66 anos, terem a oportunidade de rir como uma criança. O que está escrito aí? Filho, entra para mim. Filho, você está com catapora. Filho, entra para mim. 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 Filho, entra